Então o interesse veio lá atrás, quando cerca de 13 atletas, 13 crianças, me fez o convite a me estar à frente de uma equipe com uma certa competição. E de lá pra cá as coisas evoluíram, né? Hoje esse projeto social nosso já conta com mais de 100 crianças, né? Um projeto que conta com o futsal masculino e feminino, cada vez vem crescendo mais. Antigamente a gente era só com futsal, hoje a gente está abrindo já para outras modalidades, como futebol, futebol society. E nosso projeto ainda cresceu ainda mais nos próximos anos, né? A gente vê que a procura pelos pais para estar colocando categorias menores é muito grande. E acredito que em 2022 a gente possa estar atingindo até 200 crianças aí no nosso projeto. E qual que é o principal intuito aí desse projeto, Wesley? É a interação das crianças, né? Tirar elas da rua, né? Afastar das bebidas, das drogas. E o principal é tentar revelar algum jogador no nosso município, né? Mas a gente não conseguir também elas se tornando crianças do bem, né? Estudando, fazendo a faculdade, isso que importa pra gente. As primeiras crianças que treinou com a gente, hoje já a maioria faz faculdade. Isso a gente fica muito feliz, né? Quando a gente encontra eles na rua. E isso que a gente quer para as nossas crianças, né? A gente quer elas longe das ruas, mais família e mais cooperativa com as outras, né? O projeto, ele já tem aí vários prêmios, né? E creio eu também que já é um projeto conhecido no nosso região sul aqui do estado de Mato Grosso. Pode citar pra gente aí algum dos prêmios aí do projeto? Não, sim. A nossa equipe, né? A nossa escolinha acaba que ela se tornou reconhecida estadualmente, né? Até na região aqui de Goiás e Mato Grosso do Sul. A gente tem sete anos de projeto, tem mais de 40 títulos já, né? Projetos com algumas parcerias, né? Que a gente deixa os troféus com os patrocinadores, com algumas instituições que por trás nos ajudam. Mas a nossa grande, assim vamos dizer, premiação foi a Taça Mato Grosso. A gente ficava em terceiro lugar, né? E os Jogos Escolares da Juventude, que a gente representou a Escola Letra Correia, que também ficava em terceiro lugar, né? Sendo a terceira melhor equipe do estado de Mato Grosso. E outras competições, como a Liga Azul, onde a gente acabou de chegar, né? Enfrentando equipes do Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Onde a gente levou quatro equipes e ficamos bem colocados em duas. E outras duas, acho que pela falta de experiência, mas mesmo assim a gente foi muito bem colocado. Eu acho que um ponto positivo também desse projeto é o trabalho com o futsal, com as meninas aqui do nosso município, né Wesley? Com certeza, né? As meninas não tinham espaço. Hoje a gente já consegue agregar 16 meninas no nosso projeto. Acredito que ano que vem vai ser mais ainda. A procura é muito grande. E tinha adormecido, né? O futsal feminino em Alto Gartos. E elas fizeram um convite para mim, pedindo para mim estar trabalhando com elas também. Aceitei de cara. A gente foi para a luta. E hoje, graças a Deus, a gente está fazendo um projeto bacana. Levamos elas para eles, que a gente leva elas. E elas foram super bem. Agora Wesley, o projeto também encontra com patrocinadores. Quem está acompanhando essa reportagem agora, que queira fazer parte, como que funciona? Primeiramente, fazer um agradecimento para a Prefeitura Municipal de Alto Gartos, em nome do professor Claudinei Singolano e da nossa vice Angelita, por sempre que está nos apoiando. A nossa secretária de esporte, Chalita, sempre disponibiliza o ônibus para a gente estar viajando. E também, em nome desse crédito, que é o nosso patrocinador oficial, agradecer a todos os patrocinadores. E quem tem o interesse de patrocinar e ajudar, apoiando de alguma forma, pode estar procurando a gente, nas nossas redes sociais, ou até mesmo vindo até a mim, né? Será muito importante, porque tem muitas crianças ali que não tem necessidade, a gente tem que estar ajudando. E seria muito bacana trazer mais patrocinadores para o nosso projeto. Agora Wesley, o coração do professor, nesse final de 2021, sai realizado com a relação dos projetos aí nesse ano? Ah, com certeza, né? A gente veio de um ano atípico, né? Mas dessa pandemia, ficamos mais de um ano e meio parado, voltamos agora em agosto, são cinco meses de trabalho que a gente voltou, conseguimos participar de três competições, onde a gente não saiu devendo a ninguém, né? Nos jogos escolares ficamos em terceiro, no Natasso Mato Grosso também, jogando de igual para igual contra a equipe de Sorriso, que é a mais forte do estado, Mato Grosso, onde a gente poderia até sair do vencedor. E agora nessa última competição, né? A gente sai muito feliz, né? Acredito que ano que vem vai ser melhor, mais tempo de trabalho, mas com certeza o coração do professor aí, junto com a criançada aí, ano que vem, vai dar muita alegria para o pessoal de Alto Garças. Agora, deste espaço aberto, eu acho que é importante também você fazer um agradecimento para os atletas, né? Afinal, eles são o motivo de tudo isso aqui. Ah, com certeza, né? As crianças, só quem trabalha com elas sabe como que é, né? O carinho que elas têm, o que o professor se torna para elas, e o que as crianças se tornam para o professor, né? Eu agradeço aos pais por acreditar no trabalho, e as crianças também, por sempre estar ali, todo dia, trabalhando e ralando com a gente. Em 2022, o projeto aí vem com força total. Ah, com certeza. Vocês vão gravar muita gente ainda sendo campeão.